Nossa chefe fraterna a todos, sou Rogério Diogun, dirigente da Casa de Caridade e Luz Divina, um terreiro de Umbanda situado em São Vicente, litoral de São Paulo. Bom, hoje vamos falar sobre ciganos, povo cigano, essas entidades maravilhosas de Umbanda. O povo cigano não é um povo que é cultuado há muito tempo na Umbanda, mais ou menos cultuado de pouco tempo para cá, pouco tempo que eu falo é uma questão de 20 anos, ou mais um pouco. Foi um povo que entrou, alguns fazem alusão ao povo oriental e entrou no lugar dessa linha, outros não fazem alusão nenhuma, outros existem terreiros que trabalham único e exclusivamente com o povo cigano, mas indiferente de uma forma ou de outra, é um povo que traz muita luz, uma boa energia, energia, são dedicados a trabalhar com boa sorte, de qualquer aspecto. Todos os trabalhos cigano são voltados para a boa sorte. Trabalham com trabalhos voltados para comércio também, são especialistas nisso, são esses povos, são especialistas basicamente nisso, boa sorte de qualquer fundo, de qualquer fim, e coisas relacionadas a comércio. São oraculistas por natureza, é muito comum ver cigano trabalhar com cristais, gostam de trabalhar com alimentos de cobre, gostam de trabalhar com muitas frutas, com pratos variados, é tudo simbolizando muita fartura, o povo traz muita fartura também, trabalhos para fartura. É um povo muito interessante de se trabalhar, uma linha muito interessante, pela ritualística que eu aprendi, graças ao pai Fernando, foi quem me auxiliou nisso aí, do grupo Luz do Luar, ele que me ensinou a cultuar ciganos, eles são divididos em categorias ligadas com os elementos, ou seja, ciganos do fogo, ciganos da terra, ciganos da água, ciganos do ar, sempre muito festivos, sempre muito alegres, conversadores, mas também profundos conhecedores de práticas magísticas. A magia cigana é muito rica em detalhes, é muito bonita de se ver. Então é um povo apaixonante de se ver trabalhando, gostam muito de trabalhar com fogueiras, gostam de boa música, gostam de alegria. Eu acho que é outro aspecto que o povo cigano traz muito bem, é a alegria que eles trazem quando chegam para trabalhar. Gostam de muitas cores, tudo muito colorido, adoram o colorido. Então esse aspecto de alegria deles também é muito comum. O que mais que eu posso falar sobre ciganos? Trabalham também com desmanchando peitiçarias pesadas. Tem lugares onde ciganos trabalham na direita, na esquerda, eles não têm, assim, ciganos costumam falar que não têm caminhos fixos para caminhar. Eles vão caminhando, é um povo que já na sua tradição, é um povo nômade, então para eles não tem caminho. Eles vão para lá, vão para cá, não se apegam a nomenclaturas. Então, a gente não pode confundir um cigano trabalhando na esquerda com um Exu cigano ou com uma Pobagira cigana, que são aspectos diferentes. Mas eles não têm essa de se chamar na direita eles vêm, se chamar na esquerda eles vêm. Alguns não gostam muito, como é o caso do cigano que trabalha comigo, o cigano Ivan, ele não gosta muito de trabalhar na esquerda. É uma particularidade dele. Mas tem outros ciganos que não têm o mínimo problema quanto a isso. Esse é o mês deles, né? Mês de Santa Saracali, a padroeira cigana. E eu venho aqui mais para homenageá-los, trazer essa homenagem a esse povo lindo e maravilhoso. Salve o povo cigano, salve Santa Saracali. Optia!